Fala galera, Days of Amazing na área para mais um vídeo aqui, top, espero que vocês gostem. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí agora mesmo para ajudar aqui o canal, para você não perder nenhum vídeo top também. E se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Mas se não se tornou membro, o que você está esperando? Se torna membro aí, é só R$ 1,99, eu adianto o vídeo para vocês. Ainda trago diversos wallpapers exclusivos que eu crio através de inteligência artificial. Usa wallpapers incríveis para os seus smartphones, tudo em HD, com resolução máxima para tirar proveito aí da máxima qualidade de suas telas, tá bom? E se você puder ajudar o canal também com o Apoia-se, ajuda aí, porque você vai fazer parte aí do nosso mural do Apoia-se e também ter wallpapers e algumas novidades exclusivas. Vai ter link na descrição de tudo aí, tá bom galera? O que eu vou falar aqui hoje, galera, é o bug aqui de câmera, que eu falei em outros vídeos aí, deu uma polêmica danada, né? A galera está achando que é normal, né? Por que que acontece, galera? Basicamente, o bug de câmera, para quem não entendeu ainda, é quando você vai dar um zoom e ele faz a troca. Eu vou deixar passando alguns vídeos aí do bug que está acontecendo aqui. Como nesse vídeo do carro, por exemplo, eu fui dar um zoom no volante do carro, parece que o volante está girando, cara. Chega a ser ridículo, né? E a galera passou aquele panão para a Samsung. Não, Deise, é normal, porque realmente quando você troca de 1x para 5x ou 10x, ele deixa de usar a câmera principal para usar essa câmera doado, teleobjetiva, que realmente está doado, né? Então, teve até usuários falando, ah, Deise, é como você trocar o olho, por exemplo, você fecha um olho e abre o outro e vice-versa. Realmente são ângulos diferentes. Ok, galera, eu entendo isso, eu compreendo isso. No entanto, existem unidades de lots mais novos do Galaxy S24 Ultra. Lembrando que esse bug só acontece nos primeiros lots. Os lots mais novos, essa discrepância não acontece. Quando você dá o zoom, e eu vou deixar passando aí para vocês o vídeo, porque eu fui na loja da Samsung e consegui testar isso, tá? E quando você dá o zoom, o zoom é totalmente linear, ele é reto. Ele não faz essa discrepância absurda. E se, dependendo da frequência, sair de 1x para 10x e um objeto mais perto, ele simplesmente cria uma animação suavizando isso, tá? E, ou seja, as unidades dos primeiros lots têm um zoom bizarro. Quando você troca de rates, é uma troca abrupta, sabe? Ele faz assim, é bizarro isso. Isso se atrapalha em certas fotos. Quando você vai tirar uma foto, quando você vai fazer um short, quando você vai criar um conteúdo, por exemplo, isso atrapalha porque fica um deslocamento ali meio feio, tá? Fica feio, não fica legal. E, se isso fosse algo comum, como era no passado, onde as câmeras realmente eram assim, beleza. Mas nós estamos falando de um smartphone com Galaxy AI, um smartphone com inteligência artificial, e que ele deveria conseguir fazer isso, e não está conseguindo. Algumas unidades, ou talvez todas as unidades dos primeiros lots, não conseguem esse zoom linear. O vídeo, eu descobri isso através de um inscrito que me mandou, e foi numa matéria lá do X e de um outro blog, num outro site também, que eu deixei, e vou deixar aí na descrição. E como eu não tinha o vídeo, eu não tinha uma unidade nova do Galaxy A64 Ultra, uma unidade de um lot mais recente para testar, eu não sabia. Eu não podia trazer o vídeo, por exemplo. Eu não podia trazer o vídeo aqui para vocês e postar o vídeo do X aqui. Eu poderia só fazer um strike do YouTube, alguma coisa do tipo. Mas, eu fui na loja da Samsung, consegui evidenciar o problema, como vocês estão vendo, e a unidade da loja da Samsung, eu perguntei ao vendedor, e ele falou para mim, ele garantiu para mim, que realmente ela é uma unidade do segundo lote do S24 Ultra. E ela não apresenta essa anomalia, que nós não sabemos se é hardware. Segundo matérias que eu já listei a ter no outro vídeo lá no canal, no canal secundário, é realmente um problema de hardware. Vamos ver, a Samsung está prometendo o patch de agosto para o Galaxy S24 Ultra, e esse patch de agosto corrigiria todos os problemas de câmera. Claro que esse patch era para sair em junho, depois adiou para julho, e agora, supostamente, sairia em agosto. A Samsung está meio que enrolando isso, não sabemos se vai sair realmente em agosto. Vamos esperar para ver se corrige. O fato é, galera, não faz sentido você ter uma unidade do S24 Ultra que tem essa discrepância no bug, e esse bug, essa discrepância no zoom, ao passo que um smartphone, o S24 Ultra de um lote mais novo, não tem. Ou seja, a Samsung corrigiu, a Samsung identificou primeiramente esse problema, e depois ela foi lá e corrigiu esse problema nos lotes que são vendidos atualmente, nos lotes mais novos. E ela corrigiu o problema, e pronto, ficou calada, não falou nada. Porém, esse usuário do X descobriu esse problema, ele foi na Samsung, discutiu com os caras, os caras não têm que resetar o aparelho, resetou, fez de tudo. A unidade dele resetada, e a unidade de vitrine da loja de degustação, a unidade que estava na degustação da loja não apresentava o bug, e a unidade dele apresentava. O que ele fez? Falou, Samsung, eu quero que troque o dispositivo, esse dispositivo está com um problema. A Samsung trocou o dispositivo para ele, entendeu que realmente o aparelho está com um problema, esses primeiros lotes estão com um problema, e trocou o dispositivo para ele. Só que a galera do Brasil, ou o usuário do Brasil, isso é o mais absurdo, diz que não, que não tem problema. Ou seja, contradizendo a própria empresa, eu acho que foi na Índia, se não me engano, esse fato, e ela foi lá e trocou o dispositivo para ele. E aí, galera, como que você passa pano para uma empresa que erra, todas as empresas erram, sabe? Talvez esse bug não atrapalhe a todo mundo. Beleza, mas é uma coisa chata, e a Samsung corrigiu isso. E se ela corrigiu isso, e não conseguir corrigir aqui via soft, o que se conseguir corrigir aqui via soft? Ótimo. Só que, tem um detalhe, a unidade que eu testei, lá na loja da Samsung, ela está com o patch de janeiro, fiz questão de olhar. E o patch de janeiro, ou seja, não foi via soft que aquela unidade teve correção, porque o aparelho vem com o patch de janeiro, originalmente, quando você comprava ele novo. Agora, eu não sei se ele já está vindo atualizado, posta nos comentários aí, quem está comprando recentemente. Mas, ele vinha originalmente com o patch de janeiro, ou seja, não precisou de atualização de software para corrigir o problema. E o problema sempre esteve aqui. Eu sempre achei estranho, mas como nós não tínhamos comparativo com a unidade de lots mais novos, eu não sabia, até ver essa matéria no X, que mostra que unidades mais recentes, mesmo tendo essa troca, como eu estou mostrando para vocês no vídeo, vou deixar a pasta de loop aí, para vocês poderem ver, o zoom vai linear, ele não faz aquela mudança brusca. E aí, galera, eu pergunto para vocês, como explicar isso? Para a galera que está passando um panão para os coreanos, que está defendendo ardentemente a Samsung, cara, eu vi tanta gente defendendo ali nos vídeos, que eu fiquei assim, no vídeo que eu fiz, nos vídeos que eu fiz, que eu fiquei assim, caramba, não, não é isso, não é aquilo, não, mas isso aí é normal. Cara, se é normal, por que a unidade de um watch novo não apresenta isso na mesma condição? Tanto que eu deixei o vídeo lá no link na descrição dos outros vídeos, lá do X, de uma unidade de um watch antigo e de um watch novo. 90% das pessoas que viram o vídeo cagaram para o link lá no comentário fixado, na descrição, não faz sentido. Cara, por que, velho? A Samsung está pagando, vocês que estão defendendo o produto assim, está pagando, só pode, velho, porque não tem lógica, eu comprar o produto, eu paguei por esse produto, eu usar o produto, e eu simplesmente vou passar pano para o problema. Cara, não faz sentido isso. Se é um problema, galera, mesmo que você adore a marca, eu gosto pra caramba da Samsung, mas mesmo que você adore a marca, você precisa expor isso, criticar, para que haja melhoras. Porque, o que acontece? Esse é um dos problemas de câmera que o S24 outra está tendo. Eu já listei nos vídeos de Papo Tech e vários outros, e um dos que está acontecendo bastante, principalmente lá no X, um cara reportou isso também, é que o aparelho dele, quando tira foto, várias unidades do S24 outra estão sofrendo esse problema, as fotos ficam desbotadas, elas não ficam com a mesma qualidade e os aparelhos de watches novos estão tendo. Olha só, é mais um problema. E outro, você tira uma foto, o foco não fica legal, o foco fica levemente borrado nas bordas, levemente ruim, saca? Embaçado. E aí, galera? E as unidades novas, não acontece isso também. Essa daqui que eu tenho, até não acontece isso, ela não tem esse problema de foco, as fotos eu até mostrei no vídeo de feedback do patch de julho, ela realmente tem uma boa qualidade de foto, as fotos ficam bem legais. Porém, eu tenho essa discrepância no zoom que a galera passou no panão, mesmo eu evidenciando. Mas sabe o que incomoda, galera? Eu estou aqui para fazer vídeo para vocês, compartilhar conteúdo, enfim, tutoriais e tal. Incomoda, porque falaram a mesma coisa lá no S20 Ultra, que tinha um problema de hardware, que a Samsung nunca conseguiu corrigir, e a galera falava que era só a minha unidade que tinha esse problema, mesmo eu evidenciando. E a Samsung foi lá depois a público e falou, não é, o S20 Ultra tem um problema de hardware que a gente não consegue corrigir. não fizeram recall, graças aos passadores de pano, para a marca, não fizeram recall, ou só atualização paliativa, ela mesmo disse que só lançaria atualização paliativa, e ficou por isso mesmo. S22 Ultra em 2022, Samsung estava capando mais de 10 mil apps o desempenho do aparelho. Quando eu comprei minha unidade, fiz vídeo, todos os vídeos estão todos registrados aí, o aparelho tinha um desempenho muito fraco. Para jogos, os testes de benchmark, CPU Ultra Tem Test, era muito fraco. E eu falei, e vários outros canais sérios também falaram, o S22 não está com desempenho legal. A galera vinha, não diz, é só sua unidade, o S22 está rodando mesmo. Até vinha polêmica, e a Samsung assumir que realmente estava diminuindo desempenho. Então, o usuário, ele tem que parar de ficar defendendo a marca nesses sentidos, porque nós queremos o melhor da Samsung. Nós não queremos vir aqui e falar para o aparelho estar perfeito, estar maravilhoso, quando na verdade não está, cara. Tem um problema aqui no S24 Ultra, desse bug, porque se isso não fosse um problema, se fosse só uma característica do produto, como era antigamente, beleza. Mas por que que o S24 Ultra de Watch mais novo não apresenta essa anomalia? Só responde isso. Se você conseguir responder isso, porque são iguais os aparelhos, por que que um apresenta esse bug e o outro não? Então, galera, basicamente, eu acredito que a Samsung consiga corrigir isso via software, tá? Mesmo que de repente exista um bug de hardware, é possível, porque é possível de repente criar uma suavidade e deixar estabilizado. Não sabemos ao certo se realmente vai estabilizar e vai ficar aquele zoom linear quando acontece nas unidades de S24 Ultra de Watch mais recente. Mas precisamos testar isso. E aí, galera, gostaram de mais esse vídeo, mas não se inscreveu no canal ainda? O que eu estou esperando? Se inscreva aí no canal e eu vou deixar a recomendação de mais outros dois vídeos bem legais aí, que eu acho que você não viu ainda. Então, confere aí. E aí Obrigado.